O Flamengo Tem cruzamento na direção do Fred, de cabeça, defendeu Diego Alves Michel ganha, Michel divide, Michel insiste, ainda ele, Michel bateu pro gol, defendeu Marcos Felipe Foi Brixão, facilmente o Bruno deu um tapa ali, tirou o Nino do lance, falta do Nino, amarelo pra Nino Já tinha escapado no lance, ele virou um pouco né, amarelo pra Nino 1,96, tem cruzamento na direção dele, ganhou no alto E é tiro de meta apenas pra Marcos Felipe Vitinho tem cruzamento, Gustavo de cabeça no travessão No travessão a cabeçada de Gustavo Henrique É uma arma impressionante, tem 1,96, bola no travessão de Marcos Felipe Começam as emoções do segundo tempo Fred Tem um pisão do Fred, falta tremendo grito Ainda Michel acreditou de muito longe Bola tranquila pra Marcos Felipe Luiz João Gomes Flamengo busca uma alternativa Michel Michel Falta de Samuel Xavier Felipe Luiz capricha no cruzamento, a bola na segunda trave Luiz apresenta, vem o Fluminense na boa, o Egídio tem cruzamento pro Fred Bola de campeonato do Corinthians Luca disparou, tem lançamento, condição legal Condição legal, saiu do gol Diego Alves Luca tá sem goleiro, bateu pro gol, para no arão Perde Luca Com a movimentação que o Pedrinho citou há um minuto Luca Luiz Henrique Mais um garoto de xerência, ouviu, arrasta Luiz Arrasta Luiz, ele bota na frente, entra na grande área Luiz Henrique, ajeitou, bateu pro gol Tem rebote, Nenê não finaliza Melhor chance do Fluminense com o Luiz Henrique Começa a ameaçar, tem lançamento pro Luca Pode ficar cara a cara, Luca, bateu pro gol Diego, Diego Luca na sequência E é escanteio Enrique, entrou na grande área Chega ali de fundo, tem cruzamento Olha o gol Gol É do Fluminense André André É o noob da emoção O Nenê simplesmente fez uma jogada incrível no meu campo Escondeu a bola O Nenê que recebe, vai pra meio do mundo Bate pra trás A bola bate O André chega enchendo o pé Não, já falei pro Márcio Já na base Vou fazer poucos gols Mas a maioria da crapo do Flamengo já Então Tudo tranquilo Ganhar Flá-Flu é normal? Tem isso? É normal. É normal.